Olá pessoal, eu sou o Hermano. Hoje é dia 17 de março de 2020 que eu estou gravando este vídeo. O objetivo deste vídeo aqui é atender uma aula dos alunos de RedeZoom do curso Tecnologia em Sistemas para a Internet da UTF-PR do campus de Guarapuava. A partir deste vídeo estarei tratando do assunto uma comparação entre o funcionamento do Hub, ou seja, o Concentrador, e do Switch. Interessante a gente relembrar, vou abrir aqui uma ferramenta para a gente relembrar quais são os modelos, quais são as camadas do modelo OZEN em que se encontram estes dispositivos. Vou tentar desenhar aqui, mas da maneira mais simplificada. Então, o modelo OZEN nós temos aqui... Temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete camadas do modelo OZEN. A camada número um é a camada física. A camada dois é a camada em lace. A camada número três é a camada em rede. A camada número quatro é a camada de transporte. A camada número cinco é a camada de sessão. A camada número seis é a camada de apresentação. Ficou feio aqui, né? Na verdade, está tudo feio isso aqui. Não tem que ficar bonito. É para aprender mesmo. E aqui é a camada de aplicação. O que nós vamos trabalhar hoje é com o concentrador, com o Hub. E se der tempo no próximo vídeo, nós vamos trabalhar também com o comutador, ou seja, o dispositivo de comutação, que é o switch. Vamos compreender aí como funcionam estes dois dispositivos. É um laboratório mais prático. Aqui na camada física, a representação dos dados é feita através de bits. E na camada em lace, a representação dos dados é feita através de quadros. Então, na medida em que a gente estiver rodando os laboratórios, é importante que vocês lembrem que a camada física trata de bits. E a camada em lace trata de quadros. Então, aqui, esse aqui é o nosso modelo OZI. A gente já viu em aula como funciona o encapsulamento do modelo OZI. Ok. O desenho não ficou muito bonito aqui, é só uma ilustração. Mas agora vamos para o laboratório. Para o laboratório, a gente... Qualquer coisa a gente volta no desenho aqui para alguma explicação mais detalhada. Já baixei o laboratório aqui. E vocês podem baixar o laboratório no site também e executar. O ideal é que vocês façam por conta desse laboratório. Para compreender como funciona. Já está aqui o laboratório. Já deixei pronto para carregar. Tenho duas LANs nesse laboratório. Duas local áreas networks. Ou seja, duas redes locais. A primeira rede local tem um concentrador, um hub. E a segunda rede local tem um dispositivo comutador, que é o switch. Podemos carregar aqui o micro A. O micro B. E o micro C. Aqui uma janelinha para nos auxiliar nesse laboratório. Notem que o micro A, micro B e micro C estão conectados através de um cabo par trançado até o hub. Esse cabeamento aqui, claro, é simulado, é virtual. Até mesmo o hub também é simulado aqui. É só para a gente ter uma ideia de como ele funciona. E eu estarei fazendo uma comunicação entre esses três dispositivos aqui. E ver como que o hub atua nessa comunicação. Então vamos lá. Então vamos... O nosso primeiro teste aqui é com o hub. Aqui tem o micro A, micro B e micro C. O primeiro passo é a gente... Como a camada física já está conectada, nós precisamos saber como que está a camada enlace. E a camada enlace, a partir dela nós podemos fazer uma identificação de origem e destino através do endereçamento MAC. Se eu digitar um IFConfig, interface config, ou configuração da interface, eu vou ter uma interface loopback. Essa interface loopback não nos interessa no momento. A gente vai entender ela melhor quando tiver aulas de endereçamento IP. Mas se eu digitar aqui o comando IFConfig menos A, eu vou ver que eu tenho, na verdade, duas interfaces. É que uma delas está ativada, up, e a outra ainda não está ativada. Então o meu micro A tem um endereço MAC. O encapsulamento é Ethernet. Opa, nós temos aqui o protocolo Ethernet. Vamos colocar o nosso desenho aqui que a gente tem, para a gente sempre estar relembrando. Então aqui na camada física eu estou usando o cabeamento par trançado, um shielded twisted pair, ou seja, par trançado não blindado. E na camada enlace eu estou usando o protocolo Ethernet. Também iremos escovar os bits do protocolo Ethernet. Acho que agora aqui era mais fácil ter usado a ferramenta de texto, mas agora já foi. Ok. Uma vez que eu tenho o endereço MAC, agora eu posso, eu sei como posso me comunicar com o micro A, através desse endereço MAC. Se o meu micro A quiser conversar com o micro B, eu preciso saber o endereço MAC dele também. O endereço MAC do micro B é final B2, está aqui. O endereço MAC do micro C é final C3. Nós vamos fazer um estudo mais detalhado no próximo vídeo de como funciona o quadro Ethernet. Mas de momento, como vocês sabem que o encapsulamento do protocolo IP, do datagrama IP é dentro de um quadro Ethernet, é o suficiente aqui para a gente fazer um teste com o switch e com o hub. Então o nosso primeiro teste aqui é com o hub. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar fazer uma comunicação de A para B e ver o que acontece. Depois eu vou fazer uma resposta de B para A. E depois eu vou fazer um teste aqui, um teste especial para a gente ver o que acontece. Vamos fazer três testes de comunicação neste laboratório. Só no lado esquerdo do laboratório que tem um concentrador. Bom, ainda que eu queira comunicar aqui com a camada física, notem que a interface está desativada. Então o importante é ativar a camada de enlace com a camada física. Então eu vou colocar aqui ifconfig.th0up nos três dispositivos. Ifconfig.th0up. Ifconfig.th0up. Eu ativei as três interfaces, mas uma recomendação que eu deixo aqui para quem sempre trabalha com redes aí, tudo que você fizer, faça conferência. Porque muitas vezes você pode se deparar com algum problema e achar que fez a configuração certa, e na verdade não fez, passou direto e deixou o ambiente pegando fogo. Então sempre confira. Se eu fizer aqui um ifconfig apenas, eu consigo ver que a eth0 do micro A está up. Um ifconfig apenas, eu consigo ver que a eth0 do micro B está up. E um ifconfig apenas, eu consigo ver que a eth0 do micro C está up. Deu certo o meu ifconfig.th0up. Claro, aqui é um laboratório virtual simulado, mas às vezes pode ocorrer de vocês encontrarem um ambiente com algum defeito na placa de rede, ou algum erro de cabimento, alguma coisa assim que possa não permitir que a interface se mantenha ativada. Então por isso que é bom sempre conferir a tua configuração. Ok, a partir desse momento quando eu faço ifconfig.th0up, agora eu tenho aqui, olha, eu tenho a camada física e a camada enlace já estão funcionando. Eu já posso enviar informações para o meio físico na minha simulação. Então vamos lá. Vamos fazer aqui o nosso primeiro teste, uma comunicação do micro A para o micro B. Como que eu vou fazer isso? Aqui eu vou reduzir um pouco o tamanho dessas janelas aqui, para a gente permitir visualizar todas ao mesmo tempo. Então aqui o micro A já está bom desse tamanho. Um pouco ruim aqui de acertar o mouse, mas vamos lá. E aqui o micro C. Então aqui o micro C, o A vem um pouquinho mais para cima, o micro B pode ficar aqui. E por último ali eu tenho o micro C. Perfeito. Mais um pouquinho só do micro C, vai ficar interessante visualizar. O que eu vou fazer aqui? Eu tenho os três micros, eu vou mandar uma informação do micro A para o micro B e para o micro C. Primeiro eu vou colocar para rodar aqui um sniffer de rede na linha de comando, TCP dump. TCP dump é um sniffer de rede que ele é capaz de capturar, ele captura as informações que vem pela interface e remonta essa informação até a camada 4, por isso TCP. TCP. Vou jogar o TCP dump menos N, A maiúsculo I, ETH zero, N é para não resolver domínios, ou seja, a gente não tem camada de aplicação ainda aqui. Letrar a maiúscula para apresentar o máximo possível em caracteres ASCII, e I é a interface que vem logo na sequência, que é a interface ETH zero. Vou deixar rodando aqui. Ok, está rodando um sniffer no micro C e no micro B. Lá no micro A, se vocês colocarem um LS, vão ver que tem um script Ethernet.py. Esse script é o que montei ele. O que ele faz basicamente é montar um quadro Ethernet e enviar para o meio físico. Então vamos lá, para o meio físico não, para a plaquinha de rede simulada nossa aí. Passa por sockets mesmo, então ele depende do kernel. Então ele, para chegar até a camada física, ele passa aí pelo kernel. É uma biblioteca que permite fazer isso. Vamos lá. Executando o script, ele vai me dar uma ajuda, olha. Então, como que você vai mandar um quadro? Vai lá, python Ethernet.py, ETH zero. E eu vou colocar o endereço MAC do meu destinatário, que é o micro B. Está aqui. E eu vou mandar um oi para o micro B. Então um oi ali, o suficiente para eu ver o que acontece. Na hora que eu dou um enter aqui, ele mandou um quadro pelo meio físico. O meio físico chegou até o hub. O hub, nesse caso, ele age como um repetidor multiporta. Então ele apenas recebe um sinal e amplifica o sinal que ele recebeu nas outras portas. Claro, tudo isso é simulado aqui. E esse hub vai encaminhar para os dois, para o micro B e para o micro C. Note que o oi chegou para os dois. Até aí tudo bem. Vamos fazer com que o micro B responda o micro A. Vou parar o TCP Dump do micro B. E vou colocar um TCP Dump aqui no micro A para ver essa comunicação. Mesma coisa, eu tenho um script Ethernet.py aqui, posso mandar também. Vou mandar a informação pela ETH zero. E vou preencher o endereço MAC do micro A. E vou mandar uma resposta. Oi, tudo bem? Então olha só, o micro B vai responder o micro A. Na hora que eu mandei o quadro Ethernet pela rede, esse quadro Ethernet acabou sendo capturado pelo micro A, ou seja, o destinatário correto, e o micro B também, perdão, o micro C também capturou. O micro C está capturando tudo. Até o momento o micro C não deveria estar capturando a informação dos outros. Mas como é um concentrador, é um hub, ele apenas repassa o sinal para os outros dispositivos. Por isso que ele é um dispositivo de camada 1, camada física. Em resumo, o hub, com o tempo, ele vai saturando, né? Porque já que ele replica a informação, a largura de banda da tua interface de rede, por exemplo, se for 10 megabits, ela acaba se dividindo pela quantidade de dispositivos que está na tua rede. Você tem um domínio de colisão aí que acaba aumentando. E essa rede acaba, nesse tipo de rede, acaba acontecendo mais colisões. Bom, quase encerrando aqui, vou fazer aqui mais um teste. Na verdade, o micro B, se ele mandar aqui para qualquer endereço MAC, vou inventar o endereço MAC aqui, ó. 990088775522, nada a ver. O endereço MAC totalmente aleatório do micro B. Alguém viu? Vou mandar aqui um alguém viu. Beleza, está aí, ó. O hub simplesmente replicou para o A e para o B. Então, o A e a receber qualquer resposta, qualquer endereço MAC, um endereço MAC que não existe na minha rede, também recebeu essa informação. Pessoal, bom, o objetivo era esse. Aqui, nós finalizando, nós compreendemos como funciona o hub. Ele apenas replica a informação, um repetidor multiporta. Atua na camada física, né? Aumenta o nosso domínio de colisão. E o vídeo era isso. Ficamos para... Está dando o tempo aqui do vídeo. Ficamos para o próximo vídeo para trabalhar com o Switch. Obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo.